Foi o marido de Tereza Vidal de Lara quem a encontrou morta. O casal morava em um apartamento. Foi o pai de vocês quem encontrou o corpo da sua mãe? Sim, foi ele. Até agora a gente não tem mais notícia, não sabe mais o que aconteceu. Por causa de ferimentos no pulso provocados por uma faca, a polícia chegou a suspeitar de suicídio. A perícia feita pelo Instituto de Criminalística descartou esta possibilidade e confirmou. Tereza foi assassinada com facadas. O marido dela, Eliseu Franco, que é cobrador de ônibus, foi encaminhado à delegacia e prestou depoimento. Na verdade ele é o suspeito porque ele foi o primeiro a chegar depois do óbito, né? Então fica tudo mais difícil. Segundo Elias, Tereza não viu mais o celular a partir de 4h30 da tarde. As imagens desta câmera de segurança mostram dois jovens correndo pela rua. Eles também serão investigados. Como a gente viu nas filmagens, tem dois indivíduos que entraram, saíram correndo. E o que mais me deixa suspeito é que a minha mãe viu o ato, era às 16h30. E meu pai chegou às 18h30, então... Duas horas depois. Duas horas depois. Creio eu que ela não iria ficar esse intervalo sem mexer no WhatsApp, sabe? Porque ela sempre estava ali... Ela estava no WhatsApp o tempo todo. O tempo todo, sempre dando uma olhada ali. O que chamou a atenção da polícia é que nada foi levado do apartamento. Os cômodos estavam revirados, mas pode ser devido à reação da vítima, que teria lutado para não morrer. Tereza era mais conhecida como Terezinha. Uma guerreira, uma daquelas mulheres trabalhadoras. Saía de casa todos os dias do município de Itaperuçu. Percorria quase 25 quilômetros para chegar no local de trabalho, onde ela trabalhava como diarista. No ano passado, em novembro de 2018, ela enfrentou o que muitos enfrentaram no município de Itaperuçu. foi uma das vítimas do tornado que destruiu, devastou diversas casas. Ela se recuperava, morava aqui neste apartamento, que o aluguel é pago pela prefeitura do município. Depois de enfrentar todos esses problemas, tentar reconstruir a própria casa, Terezinha, infelizmente, foi morta. Tereza teve a casa destruída por causa do tornado que atingiu o município no ano passado. Enquanto tentava reconstruir a residência, morava no apartamento. A prefeitura da cidade é quem paga o aluguel. Para os três filhos, ficam só as boas lembranças da mãe. E faz cinco meses que ela passou por uma dificuldade, que o tornado afetou, nós perdimos nossa casa, e ela estava dentro da nossa casa. E esses cinco meses, ela foi uma guerreira, ela que tinha mais ânimo de construir tudo que nós perdimos. As lembranças são muitas. Creio que a partir do momento que vai caindo mais, que a saudade vai apertar. Tchau.